O freezer tá marcando o menos quatro Tá todo mundo alegre e agrinado É que eu tô fazendo aqui Passou da meia noite e ainda não bebi É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundos pra eu mandar ela pro peito Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundos pra eu mandar Se eu não beber eu fico antissocial Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau A culpa é do meu grau A culpa é do meu grau Por que eu vou ligar pra ela com a voz normal A culpa é do meu grau